Olha, um corpo foi encontrado agora há pouco pelo corpo de bombeiros no rio Tibagi. A vítima, a vítima, né, pode ser uma das pessoas que estavam desaparecidas após um barco virado em 1º de maio. O Silvano Brito tem as informações ao vivo. Silvano, você esteve lá ontem, ontem não, anteontem também, acompanhando todo esse resgate, mas aquilo que a gente já falava ontem, né, dificilmente essas duas pessoas desaparecidas seriam encontradas com vida, né? Muito difícil, Cid, por conta da agitação da água, da extensão da água, né? Porque quando a gente fala de um rio, a margem geralmente é próxima de um lado para o outro. Quando a gente fala de uma represa, é muito extensa a área, existem, às vezes, galhos de árvore, algum objeto que podem prender a pessoa e ela acabar morrendo afogada. E outra coisa, num rio, geralmente você tem uma margem mais certinha de um lado e de outro, parece uma estrada, né? Agora, quando é uma represa, você tem aqueles veios laterais de água, você tem aquelas ramificações e tudo isso torna muito difícil o acesso. Depois também tem aquela argila, né, água barrenta, tudo isso dificulta para que a pessoa, numa situação como a gente viu o tempo que se formou na sexta-feira, lá em 1º de maio, é muito difícil uma pessoa sair com vida. Agora, esses três que foram resgatados no mesmo dia estavam de colete, mas dois deles estavam ali sobre o barco e o outro estava na água, bem próximo a esse barco. Já, infelizmente, essas outras duas vítimas que os bombeiros estavam à procura, uma delas, então, localizadas já agora cedo e ainda não foi identificado se é o sogro ou se é o genro, né? São os dois que estavam desaparecidos e aí, então, um deles localizados, infelizmente, sem vida, né? E a expectativa é que o outro corpo também seja encontrado em breve, uma vez que agora as equipes de resgate já têm a localização aproximada, né? De onde esse corpo foi achado com relação de onde o outro deve estar. É provável que os dois estivessem próximos um ao outro. Então, é questão de horas aí, a gente acredita, para que a equipe do Corpo de Bombeiros localize esse segundo corpo. Infelizmente, um final de semana, que essa família aqui é de Sabáldia, na verdade, disseram que era da região de Maringá, de Mandaguari, mas confirmado, então, essa família é de Sabáldia, havia alugado essa chácara para passar o feriado prolongado e aí estavam pescando na sexta-feira, o tempo não estava muito aberto, mas eles decidiram pescar, só que no meio dessa pescaria o tempo ficou muito feio. A gente viu rajadas de vento, ondas que se formaram ali na represa, por conta desses ventos chegaram a 100 km por hora, as rajadas, e aí o barco acabou virando. A princípio, eles estariam sem coletes, como disse um dos sobreviventes, e que na hora que eles perceberam esse tempo piorando, eles decidiram pegar o colete, mas a gente não sabe se esse homem que foi localizado agora, o corpo, se ele estava ou não de colete, e se o outro que está desaparecido também chegou a colocar o colete. Os três que foram resgatados com vida, sim, esses estavam de colete, sede.